Após descobrir que a diretoria do Flamengo iniciou negociações com Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians, Dorival JR, comunicou que qualquer chance de renovação está descartada. O vínculo do comandante com o time vai até o fim do ano. Com isso, o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022 não será o técnico da equipe para a próxima temporada. O elenco deverá se reapresentar no dia 26 de dezembro e não terá a presença de Dorival. As informações são do jornalista Vene Casagrande, do Jornal O Dia. O clube ainda não se posicionou de maneira oficial. O comandante encerrará sua terceira passagem pela Gave de maneira positiva. Dorival chegou ao Flamengo em junho e conseguiu reerguer a equipe, que estava próxima à zona de rebaixamento. Garantiu a conquista da quarta Copa do Brasil e da terceira Libertadores da história do clube. A mudança de cenário aconteceu nesta sexta-feira, quando o jornal português Record informou o interesse dos dirigentes rubro-negros em Vitor Pereira, que está livre no mercado. As negociações acontecem já há dez dias e ambas as partes estão otimistas em um final feliz. Com a repercussão na mídia, Dorival JR não gostou da postura da diretoria e decidiu não estender o vínculo com a equipe, que se encerra no dia 31 de dezembro. O treinador deixa o Flamengo com 41 jogos, 23 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, quase 61% de aproveitamento, e é um dos nomes favoritos da CBF para assumir.